MÚSICA Na minha liberdade é verdade, é verdade, é verdade MÚSICA Na minha liberdade é verdade, é verdade MÚSICA Seguindo o Mestre Jesus Seguro sempre na palavra dele, pode crer Tô com ele, não importa o que aconteceu Só ele enche de amor e paz Só ele satisfaz Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto, agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós Posso ouvir o som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão Pois antes morto, agora eu vivo só por ti Na minha liberdade Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor O que aconteceu? O que aconteceu? Agora livre e sou, Cristo me libertou Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou É uma nova história, ele me deu vitória Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar Vai, 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 vai Até o mundo me escutar Na minha liberdade eu pulo e danço Na minha liberdade eu pulo e danço Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar Vai, 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 vai Yeah, até o mundo me escutar Agora livre sul, Cristo me libertou Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou É uma nova história, ele me deu vitória Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar Vai, 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 vai Até o mundo me escutar Na minha liberdade eu pulo e danço Na minha liberdade eu pulo e danço Na minha liberdade eu pulo e danço Eu vou gritar até o mundo me escutar Até o mundo me escutar